O Brasil Norte e Nordeste de Jiu Jitsu já se tornou tradição entre as competições nacionais da modalidade. Hoje atrai atletas de todo o Brasil. Essas iniciativas é onde o esporte ganha espaço, os atletas ganham força, né? Porque é um evento que tem premiação em dinheiro, né? Onde as equipes estão representadas por vários estados, diversifica as lutas. Então só temos a ganhar. O Jiu Jitsu é o que é o grande vencedor de tudo isso. Daqui já saíram talentos como o campeão mundial Tarcísio Jardim, que atuou como árbitro nessa etapa da competição. Desde quando eu conheci a faixa preta, que eu venho conseguindo bons títulos, entendeu? Fui vice-campeão brasileiro ano passado, fui campeão sul-americano. Esse ano fui campeão brasileiro, todos na faixa preta. Vou competir aqui, existem alunos meus, campeões brasileiros, pessoal campeão mundial, campeão pan-americano. Todo mundo lutando nesse evento, justamente para dar uma engrandecida no esporte dentro do estado. Internamente, o Brasil Norte e Nordeste tem servido de vitrine para o esporte e atraído os paraibanos para a prática do Jiu Jitsu. Hoje a gente tem inscrito mais de 400 atletas de todo o Brasil, né? Uma competição que já é esperada anualmente e ela consegue agregar mais diversos tipos de pessoas. Então a gente tem aqui gente local, gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, fazendo com que a gente possa deliberar com mais propriedade o nome do Jiu Jitsu no Brasil. E isso tem ajudado a eliminar o preconceito contra a modalidade, trazendo até torcida para as competições. Antigamente, chegar na academia de Jiu Jitsu era até um pouco a metronda... Você colocava medo nas pessoas, certo? Chegava lá o pessoal mal encarado, o pessoal não conversava direito, o pessoal bruto. Hoje em dia você chega na minha academia, por exemplo, você vai encontrar advogados, você vai encontrar engenheiro, você vai encontrar médico, promotor, juiz, todo mundo com kimono treinando Jiu Jitsu. Então isso tirou aquela imagem de esporte marginalizado. Você nunca vai ver um atleta metido em festa, em confusão, bebedeira, noite sem dormir. O cara que faz isso não é um atleta. O cara que faz isso não é um atleta. O cara que faz isso não é um atleta. O cara que faz isso não é um atleta. O cara que faz isso não é um atleta.